Com certeza, nas últimas horas, tu já deve ter lido, ouvido, assistido vídeos sobre o dia decisivo para Borré. Que Borré terá uma reunião hoje com Werder Bremen para definir o seu futuro, onde pedirá uma liberação imediata de seu empréstimo. Bom, a informação foi confirmada em primeira mão pelo site Revista Colorado, que conversou com Ismael Borré, pai do jogador, que disse o seguinte. Que sim, ocorrerá uma reunião nesta segunda-feira, onde Borré, então, pedirá esta liberação imediata. Dirá, olha, eu estou acertado com o Internacional, quero sair, ontem foi minha última partida pelo clube. E embora a fonte do site Revista Colorado seja realmente muito boa, afinal, é o pai do jogador. Mas nós já ouvimos essa história antes, de que o jogador se reuniria com Werder Bremen, que teria o dia decisivo, o dia D. Acabou não acontecendo esta reunião, Borré acabou seguindo por lá, e agora, novamente, nós estamos ouvindo isto. E o torcedor já fica perdido, o torcedor já não sabe para quando esperar Borré. Reafirmo, o jogador está acertado com o Internacional. Como tenho falado nos últimos vídeos, ele tem um termo, um documento assinado de que ele jogará no Inter. Não é um contrato, porque o jogador não pode ter contrato com o Frankfurt, com o Werder e com o Inter ao mesmo tempo. Mas é um termo de compromisso, é uma garantia de que Borré será jogador do Inter. Mas vamos lá, então, falar sobre esta reunião. Afinal, novamente, a imprensa brasileira, a imprensa especializada no Internacional, está afirmando, através de vários vídeos, de vários textos, enfim, de que será o dia decisivo para Borré em relação ao Internacional. Mas eu, novamente, conversei com a minha fonte lá na Alemanha, o setorista do Werder Bremen, que eu já fiz vários vídeos aqui sobre, e mandei, mandei esta reportagem do site Revista Colorado, e disse, olha, a informação que nós temos aqui no Brasil é de que hoje ocorrerá esta reunião importante que deve decidir pela saída de Borré. E ele me respondeu, agora há pouco, o seguinte. Olá, o Werder não sabe nada sobre uma reunião com Borré hoje. Ou seja, o Werder Bremen nega que a reunião aconteça nesta segunda-feira. E aí eu questionei ele o seguinte, olha, não pode ser um despiste? Os dirigentes do Werder Bremen não podem estar despistando, mentindo, para tirar o foco dessa reunião? E mais, tu sentiu confiança ao conversar com esse dirigente? E ele me respondeu o seguinte, não, não é despiste. E sim, eu senti confiança no dirigente. Então, novamente, nós temos duas informações desencontradas. O pai do jogador afirma para a imprensa brasileira, afirma ao site Revista Colorado, de que ocorrerá esta reunião, de que Borré pedirá a liberação antecipada nesta segunda-feira, enquanto lá na Alemanha, assim como aconteceu da outra vez, que afirmaram que teria reunião, negam novamente. Dizem, olha, a gente não foi informado de reunião nenhuma, não tem nenhuma reunião agendada com Rafael Borré. E o torcedor colorado, novamente, fica na expectativa em relação a essa situação. São muitas informações, muitas informações desencontradas entre o que nós temos aqui no Brasil e o que eles têm lá na Alemanha. E o torcedor fica no meio disso tudo e já está até pegando uma espécie de nojo dessa situação envolvendo o Rafael Borré. Pela parte do Inter Nacional, o anúncio já está pronto. Todos os materiais do anúncio, as imagens, vídeos, já estão prontos. O departamento de marketing do Inter já deixou tudo muito bem encaminhado. Agora, aguarda o ok sobre quando divulgar e como divulgar. Se será divulgado realmente com uma liberação do Werder Bremen, de que o jogador chegará agora, ou será um anúncio parecido ao que o Inter fez com arangues no ano passado. Vocês lembram? O Inter assinou um pré-contrato, anunciou que o jogador estava contratado, mas só viria no final do seu vínculo. Mas, repito, os materiais de divulgação estão todos prontos no Internacional, só aguardando a definição na Alemanha. E antes de eu encerrar esse bate-papo contigo, eu tenho que falar sobre Lucas Alário também, porque eu tenho recebido diversas perguntas aqui nos comentários, também nas redes sociais, em relação ao Alário. Afinal, ele está há muito tempo parado, está há muito tempo sem jogar futebol, e, vira e mexe, eu tenho sido questionado por vocês, tá? Qual que é a real situação do Alário? Se o gauchão começasse amanhã, ele poderia ser titular? Teria condições de ser titular? E a resposta é sim. O próprio jogador já afirmou que está 100% recuperado de sua lesão. Não sente absolutamente mais nada. Tem treinado normalmente com o restante do elenco do Internacional. É claro que cabe a liberação do departamento físico do Inter, porque apesar de ele estar recuperado da lesão, está há muito tempo sem jogar. Mas, a princípio, está tudo ok, o próprio jogador confirma que está tudo bem. Ele está treinando normalmente com o restante do elenco, está treinando como todo mundo. E também muita gente me questiona sobre o Gumalo. Também toda hora tem pergunta aqui, o Gumalo está lesionado? Quando é que volta? O Gumalo também está treinando, também está nesta fase final de recuperação, e deve estar à disposição de Eduardo Cudê no início do Campeonato Gaúcho. E antes do término do vídeo, eu te convido, já que eu citei Borré e citei Alário, são dois jogadores de grande qualidade. Se tu fosse Eduardo Cudê, hoje, quem tu escalaria como titular? Tendo os dois à disposição, Borré ou Alário? Para muitos, a resposta parece ser simples. Até por causa de toda esta novela, de toda essa expectativa. Borré. Mas Alário também é matador. Então comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E mais, haveria a possibilidade dos três jogarem juntos? Borré, Alário e Enervalência? Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários. E se tu ainda não é inscrito no canal, sempre muito importante, fica o convite. Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.